Hoje vamos fazer uma sobremesa linda, econômica, deliciosa e com apenas dois ingredientes. Uma gelatina no sabor de abacaxi, 250 ml de água quente, misture bem até dissolver a gelatina, 250 ml de água gelada, misture, e acrescente meia caixinha de leite condensado. Agora misture muito bem. Adicione em um recipiente, e leve à geladeira até que fique bem firme. Uma gelatina no sabor de morango, 250 ml de água quente, misture bem até dissolver. 250 ml de água gelada, misture, agora reserve e deixe esfriar. Já esfriou, agora vamos colocar aqui no liquidificador e acrescentar a outra meia caixinha do leite condensado. E deixe bater por 2 minutos. e faça a segunda camada. Leve à geladeira por 4 horas ou até que você perceba que ficou bem firme. Bom pessoal, a nossa sobremesa já está pronta. E agora eu vou tirar um pedaço para vocês verem de pertinho. E esse é o resultado final. Essa sobremesa é leve e muito refrescante. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas. Obrigada por assistir!